Galera, hoje eu recebi um pacote misterioso da Epic. No começo eu até achei que pudesse estar rolando algum engano, porque quando me perguntaram eu falei que eu preferi os dois reais. Mas brincadeiras à parte eu fiquei muito surpreso porque eu nunca tinha recebido nada do tipo. E eu não tava esperando, eu não fui avisado, não me avisaram por e-mail. E basicamente é isso, se trata de um quadro Lego Fortnite com a temática Star Wars. E olha mano, olha só que lindo. E tá aí galera, agora no meu cenário. Sabe o que é mais legal mano? O mais legal é que ele é edição limitada, só existem 225 no mundo. E a Epic me escolheu pra ser um dos que receberam esse quadro. Cara, não tem nem como descrever o meu sentimento. Tem um sentimento que eu consigo descrever sim, que é o sentimento de gratidão. Primeiramente, acima de tudo, gratidão a vocês que sempre acreditaram em mim. Que sempre me apoiaram, que sempre levaram o nome desse canal adiante. Que sempre falaram desse canal em todos os lugares possíveis. Sabe aquele cara chato que ficava lá comentando quando tinha o Agradeça o Motorista da Epic no canal oficial do Fortnite Brasil? Traz o DS, entrevista o DS, né? O DS também merece estar aqui. DS faz as teorias legal. E comentava também em diversos outros canais sobre as minhas teorias, sobre as minhas viagens na maionese. Pois é, se não fossem vocês, cara, nada disso aqui seria possível. Isso aqui, mano, é absurdo, é surreal. E além de agradecer a vocês, eu tenho que agradecer muito também a Epic, né? A equipe da Epic que tem reconhecido esse canal. E agora a Lego também. Eu já era fã da Lego antes de conhecer o Fortnite, antes de sequer o Fortnite existir. Eu já jogava os jogos Lego, eu já gostava demais dos jogos Lego. Então isso aqui representa muito pra mim de várias formas, mano. Eu realmente tô muito feliz. Eu nunca tinha recebido nada físico, com exceção das HQs da Marvel que eu já recebia. Mas algo assim pro meu cenário, um quadro é a primeira vez. E a emoção tá gigante nesse momento. Mas é claro que não para por aí. Eu estou aqui no Fortnite porque eu recebi coisas aqui no jogo também. E aproveitar que eu tô aqui, né? Eu gostaria de pedir pra que, caso você possa me apoiar, olha só. Apoie um criador. Nenhum não pode. Coloca aí, mano, Universo DS. Tudo junto assim, vai ficar bonito, cara. Vai ficar bonito aqui na sua loja escrito Universo DS. E aí dá um ok. Mano, eu vou ficar muito grato se você puder comprar qualquer coisa me apoiando. Me apoiar valoriza tudo que eu faço nesse canal. Voltando aqui pro meu vestiário, nós temos aqui presentinhos também da Epic, mas dessa vez não físicos. Coisas que eu também valorizo. Valorizo demais também os presentes digitais. E basicamente eu tô recebendo aqui uma skin da Billie Eich. Mano, olha só que bonita essa skin. Eu já pirei na skin do Passe e, como de costume, eles lançam uma skin na loja também. E eu tô recebendo aqui antecipadamente. Essa skin ainda não está na loja. Ela estará na loja hoje mesmo, custando 1.500 V-Bucks. Essa é uma informação oficial, não é um vazamento. A própria Epic mandou essas informações pra mim. E, cara, tá muito bonita. Ela tem estilos. Ela tem, né? Ela tem o estilo sem o boné também. Preferi com o boné. O que mais que faz parte desse conjunto? Ela também está vindo com essa mochila. Que legal. É um pet aí. Mano, eu não vou pegar as referências não, tá? Eu não acompanho a carreira da Billie. Então, se você é fã, comenta aí, né? O que significa esse pet com uma fantasia de tubarão. Isso aqui também é dela, mano. Isso aqui também faz parte da parceria. Muito legal. Dá pra usar com diversas skins. Legal. Nós temos aqui novos instrumentos musicais. Ela já está recebendo esse violão. Olha só, mano. Que bonito. Sabe o que eu acho, galera? Eu acho que seria muito legal se desse pra usar essas guitarras e os guitarras como picareta. Eu acho que seria muito bom. Até porque já existem, cara. Já existem picaretas, assim. Picaretas guitarras, né? Inclusive, tem até um violão. Tem outras que eu não tenho aqui, né? Mas elas já existem. Inclusive, essa daqui, além de ser uma picareta, Então é uma mochila também. Olha só, ela também é uma mochila. Então, cara, eu acho que a Epic faria muito bem se eles aproveitassem essas guitarras. Isso serve pra quitar também. E fizesse tudo isso aqui virar picareta e mochila. Talvez, inclusive, dessa forma, muitos sentiriam mais vontade de comprar por ter mais utilidade. Bom, e além do violão, eu também recebi aqui uma bateria. Bem legal também. Uma bateria mais simples, né? Nada muito viajado não, mas muito bonita. E eu não poderia deixar de mostrar a versão Lego da skin, mano. Olha só que coisa linda. E o que eu vou fazer agora? Já que a gente tá aqui, já que esse vídeo começou com o quadro de Lego Fortnite Star Wars. E agora a gente tá falando aqui das coisas da Billie Eish. Mano, eu vou testar ela no Lego. Vamos lá, cara. Vamos lá na minha vila Star Wars. Jogar um pouco. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Mano, eu fiz uma live esses dias jogando Lego. E eu fiquei quase oito horas jogando. Esse modo tá mais viciante agora com essa parceria de Star Wars. Eu queria conquistar uma base do Império bem perto daqui. Isso foi uma das coisas que ficou pendente na live, né? Eu conquistei metade dela, na verdade. Eu estou sem o amuleto que me protege do calor. Mas nós vamos assim mesmo. E eu já conquistei boa parte dessa base aqui. E eu acho que eu tenho comida suficiente pra sobreviver. Vamos ver até onde eu consigo chegar aqui. Antes de morrer queimado. Bom, aqui já tá conquistado. Até aqui eu já vim. E a minha vida como é que já tá? Eu gastei metade da vida só vindo pra cá. Lá estão eles. Se eu conseguir eliminar de longe... Vantagem pra mim. Beleza. O que eu puder evitar de corpo a corpo. Ok. Maravilha. Bora, 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 bora. Tudo isso é preguiça de fazer o amuleto. Queria me proteger, mano. Na verdade, pior que eu tenho um amuleto desse. Mas ele tá lá na minha outra vila. E eu fiquei com preguiça de buscar. É, essa aqui é a reta final. E é agora que a gente tem ali um acúmulo de... Stormtroopers. Deixa eu me retirar estrategicamente. Porque eu quero pegar um por vez. Isso. Vem me pegar, vem me pegar, vem me pegar. Eita, velho. Tem aquele outro... Aquele... Aquele trupe ali é cabuloso, velho. A esquiva tem... Ah! Que que é isso, meu filho? Que ataque foi esse? Agora eu tô lascado. Eu não esperava por isso. Ai, ai, ai. Agora eu não tenho recurso nem pra chegar lá. Porque a minha comida tá toda lá. Vou pegar um pouquinho de carne aqui. Os rebeldes é que vão me ajudar. Vai lá. Mete laser. Isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Tem um urso lá na frente também. Eu vou atrair aquele urso. Ele vai ficar muito pistola quando eu acordar ele. Toma. Ui! Socorro! Socorro! Ai! Gente, vai pra cá, seus infelizes. Vocês estão cegos. Se vira aí. Isso. Que que é isso? Esse cara é bom mesmo. Esse cara é muito bom. Agora é só assar uma carninha pra eu pelo menos conseguir chegar até lá. Full de vida. Vamos lá, galera. Aqui estamos nós de novo. Lembrando que até chegar lá eu vou ter perdido metade da minha vida. E tudo isso eu poderia ser evitado se eu tivesse disposição pra ir lá na minha outra ilha. Buscar o amuleto da Frieza. Mas é longe, cara. Tem que atravessar a caverna de Star Wars. E além do mais, eu também não sei qual vila está. Eu vou ter que procurar. Eu também fiquei com preguiça de coletar recursos pra fazer outro amuleto. Essa também seria uma forma fácil de resolver, mas eu estou aqui fazendo do jeito mais difícil. É aquele ditado, né? O preguiçoso trabalha dobrado. Bom, aqui está o problema. Eles estão ali e eu vou ter que passar por eles antes de pegar a minha mochila. Eu não tenho nada pra atacar eles e lá se vai minha última carne. Eu vou ter que passar correndo. Eles estão adiantados, cara. A minha mochila está ali, ó. Lá embaixo. Ah, e eles já fizeram guarda aqui tudo. Vamos lá. Eu preciso da minha mochila. Eu preciso da minha mochila. É só isso que eu preciso. É só isso que eu preciso. Deixa eu sair daqui. Eu tenho que recuar bastante aqui. Eu preciso ficar num lugar sossegado pra eu comer esse milho. Vai dar certo, galera. Vai dar certo. Eu não tenho nenhuma arma. Ah, eu tenho isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Isso que vai dar bom. Só faltou acertar a mira, né? Beleza, beleza, beleza. Essas minas me salvaram. Essas minas me salvaram. Aqui eu acho que eu recuperei o controle da situação, hein? Se eu conseguir eliminar de longe, me ajuda. Olha lá, aquele lá, ó. Aquele lá que é os bichos, ó. Eu consegui enfraquecer dele. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele é rápido. Ele é muito rápido. Vamos tentar usar a mina? Boa, boa, boa. Aí, ali, ali. Tá parado, tá parado. Olha a mina, olha a mina, olha a mina, olha a mina. Nossa, não tirou quase nada, velho. Onde está ele? Ah, velho, olha a força desse cara. Eu me rendi, galera. Eu vim buscar aqui o amuleto e o que eu temia aconteceu. Eu vim na vila errada. Agora eu vou ter que atravessar o mar pra ter chegado na minha outra vila. Pro dia nascer feliz. Aqui está ele, na minha vila da neve. Vou aproveitar que eu tô aqui, já vou levar algumas coisas também. E bom, galera, eu coletei aqui mais uns recursos. Eu precisei voltar de novo na minha outra vila pra pegar fio de lã grossa. Mas eu vou fazer um amuleto da frieza um pouco melhor. E aí, com dois amuletos, vai ajudar um pouco mais no nosso combate. Vídeo é uma maravilha, né, galera? Cortou o vídeo de um momento pro outro e eu tô aqui em outro lugar com tudo pronto. Mas beleza, cara. Agora, com os meus amuletos... Se eu tivesse mais recursos, eu tinha feito dois desse amuleto aqui. Talvez até dava pra fazer, mas... Enfim, eu já tinha um. Aqui já vai dar uma ajudada. Agora vai, hein? Ó, o calor já não é mais um problema. Então, pelo menos, eu vou conseguir chegar até lá sem perder minha vida. E eu acabei chegando à conclusão que... Cara, eu não tava errado de estar com preguiça, não. Realmente demorou muito. E, enfim, aqui estão eles. Eu vou pegar... Eu quero a minha mochila. Lá está. Relaxa aí, relaxa aí. Eu só quero uma coisa que me pertence. E eu prometo que eu vou embora, gente. Eu prometo que eu vou embora. Eu vou embora. Ó, 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 ó. Ó, segura, 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 segura. Beleza. É bom pegar eles aqui. Porque aí já vai enfraquecendo lá na frente. Boa! Ó, ó, ó. O meu sabre de luz já era. Mas, ok. Estamos bem de vida. Ó, 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 ó. Nosso Deus do céu! Meu, olha só o que ele fez com a minha vida. Você é louco? Como é que sobrevive a isso? Que deselegante. Nós vamos conseguir, gente. Nós vamos conseguir. Dessa distância aqui, eu acho que eu estou seguro. O problema é que a vida dele não acaba não, velho. Ó, 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 vamos lá. Ele é muito forte, ele é muito forte. Mas a gente consegue. Vamos lá. Acabar com todos os meus recursos. Com um único mob. Dinamite. Ai, 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 ai. Ai, fugiu da dinamite. Aí está de sacanagem comigo. Agora tem que ser na mão. Se eu acabar com pelo menos esses outros aqui, já ajuda. Vem um de cada vez. Ai, ai, ai. Ai, me encurralaram, me encurralaram, me encurralaram. Ai, ele aqui, ele aqui, ele aqui. Não, 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 não. Caraca, o hit desse cara é violento demais. A minha vida. Essa fruta neve também salva, né? Eu só tenho o sabre de luz. Eles estão todos aqui. Agora que era bom de mandar uma dinamite. Ó, ou seja, era. Ai, ele aqui. Ele está aqui já, ele está aqui já. Ele já está aqui. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Calma. Por algum motivo, parece que está bugado e eles não estão conseguindo passar da rampinha ali. Isso está me ajudando a recuar. Agora você foi, agora você foi, agora você foi. Ah, não. Agora eu estou indo com oito hamburgão, galera. Quero ver, quero ver dar ruim agora. Bom, aqui estamos nós. Dá licença, eu estou com paciência com vocês, não. Vocês ficam avacaiando a minha gameplay aí. Eu só quero pegar a minha mochila, na humildade. Vambora, galera. Vambora. Vambora. Uh. E agora, resta aquele Stormtrooper cabulosão lá, que eu me esqueci do nome dele. Onde ele está? Será que ele mantém a vida? Se ele regenerar a vida, aí eu me ferrei. Ah lá, a vida dele regenerou. Aí eu me ferrei. Eu gastei muito recurso para deixar ele quase... Ai, quase derrotado. Eu acabei com a vida dele toda, cara. Vai ter que ser na marra? Vai ter que ser na marra? Ah, não dá, na marra não dá, na marra não dá. Mas um tiro eu já era. Caraca, velho, o que eu faço? A vida dele voltou toda. Eu perdi a minha melhor chance. Aquela era a minha melhor chance. Eu preciso de arma dos Troopers para tentar pegar ele de longe. Ele está aqui, ó. Olha ele ali. Eu não tenho nada para tirar nele. Será que dá para dar a volta? Será que de asa delta eu consegui aqui? Eu acho que dá, hein? Beleza. Perfeito. Vou pegar eles por aqui, ó. Se eu conseguir... Olha o comandante, o comandante. Ah, mas o bicho já está aqui, já! Sai, 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 sai! Sai, sai! Vou morrer, vou morrer. É o fim, é o fim. Você está louco. Ah, é impossível sobreviver. Não dá. Ai, 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 ai. Caraca, velho. Caraca. Não dá. Assim não vai dar. Péssima ideia. Pelo menos agora eu tenho uma arma para tirar. Vamos lá. Onde ele está? Onde ele está? Faltou um pouquinho mais de estratégia. Eu fui com muita sede ao pote. Aí está ali já, ó. Ele vê, ele vê. Sai, sai. Nossa, é um tiro dele. Acho que três tiros é a minha vida toda. É assim que eu tenho que eliminar ele, ó. É, mas só que ele não pode me acertar. Aquilo ali é ele, ó. Ah, mas ele me acertou também. Eu estou dando sorte ainda porque eles estão travados ali, ó. A dinamite agora cairia muito bem, viu? Está na metade da vida, hein? Tomei um hit, dois hits. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. É bom que eles estão mandando bomba entre eles lá. Isso está quebrando eles mesmos. Aí lá na frente, lá. Olha a vida dele como é que está, ó. Aquela vida ali é a dele, ó. Vamos lá. Mais uma, mais uma, mais uma. Corre. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai ser na estratégia, vai ser na estratégia. Onde está, onde está? Não estou vendo ele. Eu não estou vendo ele. Cadê ele? Ele morreu? Ele sumiu. Será que ele caiu? Olha lá, eu estou ouvindo ele. Ele deve ter caído. Ele deve estar aqui embaixo, está vendo? É, ele está aqui embaixo. É o barulho dele. Olha ele ali, olha ele. Ah, beleza. Ele vai se ferrar ali. É ele mesmo, ele vai se ferrar ali. Nossa, eu dei sorte demais. Olha ele aqui. Agora você já era, meu querido. Ihu! Agora você já era. Beleza! E a arma dele é uma DL-44. Acabou, galera. Acabou! Consegui! Eu nem acredito. Está aí o baú. Vamos ver o que a gente coleta aqui. É um amuleto. Sem um amuleto, realmente, eu não conseguiria, não. Aí, mais um sabre de luz. Sabre de luz verde agora. Vai ficar faltando só o vermelho para mim. Olha o Maia 11 full. Maravilha! Uma maravilha mesmo. O bug do carro, que o carro não anda. Vou ter que ir a pé. Só tem que lembrar depois que eu deixei esse carro aqui. Mas é bem perto. Daqui, literalmente, dá para ver a minha vila ali. Bom, galera. É isso. Missão cumprida. Missão cumprida também, né? Mas eu espero muito que você tenha gostado. Mais uma vez, eu agradeço por tudo, por ter me assistido também. Comenta aí o que você achou. Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui. A gente se vê, com certeza, nos próximos vídeos. E é isso, galera. Só força. Tamo junto sempre. E eu fui!